Eu quero criar uma polêmica, tá? Cada um pode ser como quiser. Mas tem uma certa tendência agora também, do que o pessoal fala assim, eu me aceito assim. E tem umas mulheres que se aceitam assim e que são muito... Obensas, praticamente obensas. Certo? Aí eu acho que a pessoa pode se aceitar como quiser. Mas você diria que é saudável ela se aceitar assim? Porque eu acho que só de você ser muito pesada, já faz um abusoço para as coisas. A gente tem que separar o que é o movimento de autoaceitação daquilo que é, por exemplo, uma modificação, uma corrupção desse conceito. E aí o pessoal que tem falado que obesidade pode ser saudável. É, então eu quero saber. Coisas diferentes. Autoaceitação são para aquelas pessoas que não podem mudar aquilo que elas são. Então, por exemplo, a gente falou de uma pessoa que... Sei lá, da menina que quis cortar a perna para pesar menos. Mas e se a pessoa, ela nasceu assim? Sim. Então, ela tem que se gostar daquele jeito. Por quê? Porque hoje, se você pensar em relação ao quanto a gente está exposto ao resto da humanidade, a quantidade de pessoas que tem... Gente, a gente tem 6 bilhões de pessoas no planeta. Se não tiver mais, talvez tenha 7 já. E só teve o Michael Jackson, só. Então, mas quem garante? Não tem aquele cara que imita o Michael Jackson, que é igualzinho a ele? Mas o Michael mudou de cor até, né? E quem te garante que esse cabra não? Ai, pode ser. Essa que é a via da incerteza que existe, né? Então, assim, não é porque a pessoa, sei lá, não tem uma perna que ela não pode se sentir bem, que ela não pode se sentir bonita. Então, a aceitação, ela vem daquilo que você não pode mudar. Eu nasci com esse rosto. Eu nasci com o rosto do Brad Pitt. Então, eu tenho que entender que, cara, eu não vou fazer a harmonização facial para tentar ficar igual, porque eu vou ficar... Eu não vou ser o Brad Pitt e eu vou deixar de ser o mesmo. Vai ser horroroso isso, sim. Mais ainda. Geralmente piora. Quando os caras tentam copiar o outro, geralmente dá ruim. Exato. Então, essa é a questão da aceitação, galera. Obesidade é uma doença. Eu acho que, como indivíduo, as pessoas têm de gostar de si. Agora, elas não podem iludir-se que determinadas escolhas farão com que elas corram risco de morte. Entendi. Ah, eu gosto de beber. Bom pra você. Ah, faz bem pra saúde. Não, não, senhor. Não faz. Você está consciente disso. Ah, eu gosto de ser obeso. Fico feliz por você. Eu acho que você tem que gostar de você. Ah, eu acho que todas as pessoas têm que ser obesas e se aceitar. Não. Isso é falso. Então, essa é uma coisa que eu recebi no... A pergunta do Ricardo é por isso. Eu recebi no WhatsApp, não vou falar qual é o canal. Tinha uma mulher bem obesa mesmo, que o biquíni nem cabia nela. O biquíni tinha até duas partes. E estava escrito embaixo a notícia. Exibe suas formas lindas, tipo que se aceita assim, assado. Eu não estou sendo preconceituoso, mas eu olhei e falei, cara, essa mulher é obesa. Eu não sei se isso é uma coisa legal. Ela está feliz, ok, mas eu não sei se é legal mostrar que está obeso, faz bem. Que é legal. É o que você acabou de responder, não é, Mek? Isso. Deixa eu te dar um paralelo para isso. E se a gente aceitasse que aquela notícia, ela não é sobre a forma dessa mulher, é sobre como ela se sente com ela. Aí, beleza. Sim. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais calmo para aceitar essas coisas, porque todos nós temos conceitos. E os conceitos que nós dispomos, eles diferem. O seu, do seu, do meu. Vocês são irmãos e vocês têm opiniões diferentes sobre determinadas coisas. Eu acho, por exemplo, eu cuido de uma série de homens e mulheres que são belíssimos. Mas de todas as mulheres que eu já vi na minha vida, a mulher mais bonita é a minha esposa. Hoje. E tem gente que... Hoje tem. Hoje tem. Não, isso é a via da coerência, Ricardo. Porque, na verdade, o que acontece? Se ela não fosse, por que eu me casei com ela? Exato. E as pessoas, elas têm que entender, porque normalmente, ah, é porque a Roberta, ela é magrinha, a Roberta é bailarina. Sim, é como eu acho a mulher bela. E pra mim, ela é o retrato. Quando eu penso beleza dentro da minha cabeça, eu vejo uma imagem dela. E do jeito que ela sempre foi durante a vida. Então, esse é o meu conceito de beleza. Certo. Não queira me ensinar outro. Sim, sim. Ah, porque ela tem o bumbum assim, porque a fulana tem o peito assado. Não, isso não me faz diferença. Então, a gente tem que entender que as pessoas têm conceito. Se o conceito dessa mulher for ser bela assim, cara, graças a Deus que ela tá bem com isso. Você já pensou o quanto estrago uma pessoa infeliz faz na sociedade? Você já viu alguém que tá feliz encher o saco de alguém? Não. Você já viu... Eu fui o hater. Você já viu alguém que transa encher o saco de outra pessoa? Tipo, ela acorda de manhã e fala assim, já sei, vou xingar esse vagabundo. É, exatamente. Não sei. Ah, é, tá vendo, Rodrigo? Retardado. Eu fui o hater agora, então. Eu vi a mulher, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, porra, essa mulher tá gorda. Um hater, ele é um sujeito que faz as coisas com dolo. O que você foi, foi ingênuo. Entendi. O grande problema é que as pessoas que... Mas isso é óbvio. É porque você não saiu postando lá, tá gorda, é, não, 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 não. Rodrigo, o hater, ele quer te atingir. Sim, isso. O ingênuo, ele pode te atingir. Agora, a gente não pode viver numa sociedade que escraviza a gente à medida que você não pode ter direito a errar. Mas, pera lá, a gente tá falando de opinião. Quer dizer que a liberdade de opinião é só se eu concordar com você? Entendi. Que liberdade de opinião é essa? Então, a gente vai discutir quem concorda mais. E na busca da verdade, a gente corre o risco de ofender as pessoas. A pessoa me pergunta, ah, você é bombado. Ou você tomou bomba. Ou por que você é assim? Ah, eu acho o face assim. Deixa eu te contar uma história que é simples e que resume isso. Eu quase nunca, nunca, não, eu nunca uso camiseta cavada. É uma coisa minha, eu gosto de estar coberto. Por mais que o meu esporte seja fisiculturismo, lá, 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 eu gosto de estar coberto. Eventualmente, eu tenho algumas coisas que eu tô sem camisa, ou tô de shorts, tô de sunga, alguma coisa assim. Afinal, você é um fisiculturista, ué. Exatamente. Você trabalha o corpo. Eu morava, eu morava na Zona Norte, e eu tava subindo a rua de casa, né, num domingo de manhã, que eu tinha ido buscar pão pra Duda, pra Roberto e pra Clara, pra minhas meninas. E era muito cedo. E era a hora que, normalmente, o pessoal tá saindo da belada. Eu tô subindo a rua, e no meio da rua, voluntários da pátria, eu morava na época, tinha um sinaleiro que ficava na frente da saída do hospital do Mandaki. E esse sinaleiro, quando ia sair uma ambulância, ele, pum, fechava. E nisso, tava descendo um carro cheio de garotão bêbado. Eles me veem de camiseta cavada. Eu vejo eles todos bêbados. Aí eles gritam, aê, bombado! De repente, fecha o sinal. Sabe quando você escuta aquele... Eu, calmamente, vou pro carro, em direção ao carro. Dois já cagando na calça, dois já tava chorando, chamando, ligando pra mãe. Não, e eles achando que, sei lá, que eu ia brigar, alguma coisa assim, 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 assim. Não, eles acharam que você ia pegar o carro e jogar pro outro lado, eu acho. Cara, eu pus a mão na janela, calmamente olhei e falei assim, já pensou que chato se a gente se tratasse por aquilo que a gente parece? Aí o cara viu, é, é, é... O outro pegando uma doce em barra do banco, engatilhando pra ver se sobrevive. É, um escudo. E aí o sujeito vira pra mim e falou assim, e eu pareço com o quê? Eu falei assim, não preciso falar, né? Peguei minha coisa e fui embora comprar pão. Cara, com certeza, aquele caboclo, ele chegou em casa e ele pensou duas, três vezes naquilo que eu falei. Como eu sou um otário. Porque, na verdade, isso é o pior, é a pior coisa que você pode fazer pra uma pessoa. Fazer ela raciocinar sobre a própria mesquinhez. E é o que eu te falei. Se essa mulher, ela estiver feliz desse jeito, cara, graças a Deus, que continue, que seja cada vez mais feliz, do jeito que ela quiser. Viu? Gente que tá feliz não enche o saco de ninguém, cara. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais do Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Toma LeCast.